Olá, senhoras e senhores, o convoy estacionado na linha número 4 é o convoy intercidadas com destino Lisboa, Guardo Oriente, com partida às 14h15min, dará entrada na linha número 1, convoy regional com destino no Vila Real de Santo António. Associação do Vila Real de Santo António 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.